A luna é imperial! Chegou a nossa hora, o nosso momento, meu povo! Vamos com garra, vamos com fé que o papai do céu nos conceda ao rumo da vitória que eu nem perdi eu dar um grito! Vambora! Um, dois, um, dois! Tirou pra no chão! Tirou pra no chão! Chegou a minha! Chegou a minha! Chegou a minha! Leu! É Lu Leandro, entendeu? Forra pra lá! Quando o feio já estou chegando, mané! Sabe quem eu sou! Sabe que eu sou! A fé que passa, a glória é Danachirante! Danachirante! Oh! Ah! 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 De verde, rosa e louco, todo mundo ganha um pouco E vou ficar com certeza, maluco, beleza Pará, campeão, valente, beleza, loucura, união Pará, campeão, valente, beleza, loucura, união A minha piqueira, que é uma pele em rio E uma razão, doida, fada e base, campeão Maria, fazia da fantasia nos salões A luta geral, deu-nos papilhados, o pico E oitavo, o general da luta E oitavo, a guerra, o refugio Vindos e roubantes, desligados no Brasil Vejo ele, o faraão, o transforme, religioso A bruxa, a presa, a presa, a presa, a presa, se derrubar No balanço brasileiro, alucinante patucada A bruxa enlouquece a dinâmica E oitavo, o dia, o cara, o presidente Lembrando agora, o mundo se morreu No balanço brasileiro, alucinante patucada A bruxa enlouquece a dinâmica Eu dos diferentes, o cara quer seguir Eu sou eu, a do mundo, a trade Repetindo as pernas, a nova milição Sobre o resto do rio, chamada do mal Dizia da luz Eu não se desigualứcsea, é bom o que eu costumo Se a vizia de sessão Acorde-se a reino nubar ou a tensão Virando mais um ruim Leandro, o que eu trouxe a gente Não se desigualizar, meia a vizinha O Bicho do Rosário de Beleza 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 O Bicho do Rosário de Beleza